Não é verdade, Mago É verdade, Cota Robertinho São maneiras O caminho da mata homem Ele é fogo Todos os vestidos lhe ficam bem Não há calça que não lhe sente Moderna exata pras boutiques Sucesso da zona É fai, é amor Ele é fogo Arranca sorrisos sem querer Tem o código dos caixas Quando sai de casa pro ginásio Trânsito parado Fai, a fai, é Ele é fogo Desata toda a rua en chama, é Ele é fogo Tem estrutura que está na moda, é Ele é fogo Fai, a fai, é Camino de fogo Mãezinha nuka wa shingile Mãezinha nuka wa betele Mãezinha nuka wa zokele Mãezinha moutu wa mbote Mãezinha moutu wa Hikuwabango Mãezinha moutu wa mbote Mãezinha moutu wa mbote Mãezinha moutu wa mbote Faiá, faié, ele é fogo Ele é fogo Tem estrutura que está na moda Ele é fogo Não é só beleza, mas se até tem educação Não é só beleza, se tem educação Não é só beleza, mas se até tem educação Não é só beleza, se tem educação Quando passa lá no bairro, saúda suas mamães Quando passa lá na zona, tá cantando nos amigos Ibequelomaca, é só o corpo dela Ibequelomaca, é só o corpo dela Faiá, faié, ele é fogo Deixa toda a rua enxama, é Ele é fogo Tem estrutura que está na moda, é Ele é fogo Faiá, faiá, amor A minha onda é fogo Faiá, faié, ele é fogo Wala nukumbu wa tua bele Ele é fogo Tem estrutura que está na moda, é Ele é fogo Wala nukumbu wa tua bele Cala tú, bia Tchau 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 Tchau